É isso aí, você que está aqui no YouTube e agora você que está assistindo o Top Fama da Semana com Rafinha de Sol Luba. Ela que está assistindo a sua carreira sol e é muito bom saber que ela está fazendo a carreira sol dela, porque ela não está dublando não é só o externo, mas tem Beyoncé, do Especifia, Shakira e Lady Gaga. É isso aí, né Rafinha? É sim, além de dubar as campanhas nacionais, agora tem dubar as lindas nacionais, como Beyoncé, Shakira, Becimia e Lady Gaga. O último som que eu fiz foi de Lady Gaga, todo mundo gostou, tinha muita gente. E é bom, porque a gente tocou, eu estou dançando, né? É isso aí, o vídeo que ela está falando foi no Festival de Teatro da Fronteira. Acabou hoje gente e ela foi muito bem aplaudida com a Lady Gaga absoluta. É isso aí, vocês agora terão um pouco da Stéphanie, da Stéphanie, da Stéphanie, do Krapa, que ela é externo da Stéphanie, da Stéphanie, do Krapa, e ela irá dublar para a gente a música da Beyoncé. A Stéphanie 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 A Stéphanie